Boa tarde. Aproveito para cumprimentar o nobre vereador Alex Silva, relator da nossa comissão. Estávamos aguardando a chegada do nobre vereador Jefferson Donizete, Jefferson Tatu, para sua etiva, mas após a tolerância de espera de 1 hora e 45 minutos, foi comprovado o não comparecimento do denunciado, o senhor Jefferson Donizete Cardoso, e de sua procuradora, doutora Michele Camargo Silva. Não havendo nada mais a ser tratado, encerrou-se as oitivas às 17h45 e mandou lavrar esta ata, que, depois de lida, estando em conformidade, segue assinada pelos presentes, eu, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, e vereador Alex Pinheiro da Silva. Agradeço e declaro encerrado.